Eu volto com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal e fora a Lani, após, né, esculacho que ela deu no Juninho, no BBB. Baixa bola, baixa bola, dela é falar, volta aí! Inclusive junto com as outras, né, Lady e principalmente a Lani. Vocês estão vendo imagens aí, gente, que show de histeria, pelo amor de Deus, isso não é bacharia, né, bacharia é o que a gente vê na fazenda e o povo gosta. Isso daí vai pro nível abaixo do subterrâneo. Olha o que ela diz, olha, qual é o problema dela rebolar? Aí o Juninho fala, né, não, ela é solteira, se ela quiser rebolar pra mim, ela rebola. E ela fica, olha que loucura, ela parece, sei lá, será que ela tá querendo causar? Ou será que ela é assim mesmo na vida real? Porque, senhora, se você for assim na vida real, minha querida, eu tenho pena da senhora, viu? E olha, aponta dedo na cara dele. Aí tem uma que ele diz, aí o Juninho diz, ela é solteira, eu sou solteira, se eu quiser tocar nela, eu toco. E aí elas revoltaram, porque entenderam que ele tava falando de passar a mão, mas ele disse que era uma gíria, que é uma gíria no Rio de Janeiro de tocar, é desenrolar o romance. Aí elas, né, ah, então você explica, você explica o que que é, né? Pelo contexto, dá pra entender o que ele tava falando. Óbvio que ele tava falando de tocar e ninguém sem consentimento é tocar, se a pessoa deixar. E nesse aspecto aqui, na gíria de tocar, desenrolar, né? Mas a revolta delas. E aí tem um momento que ele diz, né, que acha que elas estão, acha que vocês estão surtadas, desesperadas. E aí elas começam a dizer, o quê? Tá me chamando de louca? Meu Deus, o que que o feminismo radical, não é o feminismo de um modo geral, não. Nós não podemos generalizar feminismo. Tem vertentes como feminismo liberal, sexo positivo. Mas essas feministas radicais e o que elas passam pra sociedade, é o resultado é isso aí, ó. Olha, é triste e lamentável que esse cara passou, meu. E elas dentro do quarto, você vê aquele negócio de louca? Não, porque o homem, é o clichê, né? O homem fala que a mulher é louca. A mulher não fala que o homem é louco, não, né? A mulher não tenta fazer, como se diz, né, algo, é pressão psicológica no homem, não. Isso não existe, né? Deus tá vendo. E aí, outra parte delas no quarto, não é? E aí dizendo, você se sentiu assediada por ele? A outra perguntando como se o fato da pessoa se sentir, dá-se o direito dela falar que foi assediada. Então, e tem muita gente que acredita que é assim. Se fosse assim, você não pode chamar uma pessoa pra jantar, porque se você chamar uma pessoa pra ir no cinema, aquela pessoa pode achar que aquilo é um assédio, não é? Imagina se você chamar uma pessoa pra ir num cinema, ou pra ir jantar, e depois você chamar pra ir pra um quarto de hotel, ou pra um motel. Aquela pessoa pode achar que aquilo é o quê? Não é? Assédio, pra dizer o mínimo. E aí, algumas pessoas apontaram que o Nizam falou pra Alane a frase, que pena que você não rebola embaixo do lençol. Ela não levou como nada, as pessoas dizendo, né? Deu risada, não levou como nada. As pessoas dizendo que é porque o Nizam é o beleza padrão, e o Juninho, segundo as pessoas, não seria, né? Mas muita gente fala na internet, né, na cara dura, que o feio dando em cima é assédio, e que o bonito não. Tá cheio de feministas falando isso aí, feministas radicais, né? E outras odiadoras de macho falando isso aí, nas redes sociais, o dia inteiro. Olha, uma histeria, uma loucura. Olha, eu tava vendo aqui na Folha, a Folha dizendo que elas, começou essa treta, porque ele tava dando em cima da Alane e da Lady, né? E aí, elas enquadraram ele, dizendo que ele tava se achando gostosão, que nenhuma delas queria eles, tem uma fala da Alane no G Show, né? Dizendo assim, olha, eu não gosto de Juninho, conversei com ele uma vez e achava manipulador, hoje eu tive certeza. Ele é uma pessoa que joga com as palavras e me incomoda. Aí a Lady diz, eu não tenho paciência pra macho. Lá fora eu pego quem eu quiser. Não vou falar o nome porque é artista. Ninguém quer saber, querida. E diz, eu pego quem eu quiser. Vou querer pegar uma pessoa que ninguém sabia quem era. Então, elas ficaram revoltadas dele ter a autoestima de pegar ali, de tentar pegar essas mulheres. Olha, essa revolta que muitas mulheres têm com homens que têm autoestima, ela vai além do feminismo radical, ela vai além de um conservadorismo extremo, né? Mas vai, tem muitas que têm muito recalque. Por exemplo, Dan Bilzerian, ou cantores de funk que postam com várias mulheres, né? Se for ver comentários femininos, é sempre dizendo que o cara é infantil, que o cara se acha, que o cara é moleque, só porque o cara solteiro tá pegando várias gostosas, o que é o direito dele. Assim como a Anitta tem direito de pegar vários machos, ótimo, mas o homem não pode pegar várias, não pode sair com várias mulheres. Elas se revoltam com a autoestima masculina, não respeitam as mulheres, não respeitam o consentimento e o resultado dessa loucura que vocês estão vendo aí na casa. Olha, eu lamento quem está no jogo do romance nessa sociedade atual, porque literalmente qualquer coisa pode ser assédio, é algo bizarro, né? Um cara hoje que não tem uma beleza, ou seja, ele não pode pagar com a beleza, porque as pessoas sempre pagam, né? Ou pagam com a beleza, ou pagam com o seu status, com o seu dinheiro direto ou indiretamente. Agora, a pessoa que não tem uma beleza pra pagar, que não tem um status pra pagar, né? Essa pessoa, o que acontece com ela, né? É humilhada, não pode nem se achar o gostosão. E as outras, né? Que não são, de repente, alvo das paqueras deles, ficam com recalque, como é o caso do Dan Bilzirian. E, olha, eu vou te falar a verdade. Eu saio muito com acompanhantes, porque é, na minha opinião, a melhor forma de ter sexo casual, porque um lado está fazendo pelo trabalho, o outro pela companhia. As pessoas deixam tudo muito claro, o que vai fazer, o que deixa de fazer, no combinado. Porque hoje está complicado de você sair para ver no que vai dar. Pode dar em acusações falsas, pode dar em acusação de assédio. Eu não sei quem é que está se jogando, assim, na paquera e nos romances hoje em dia. Nem no carnaval as pessoas estão fazendo isso mais, sabe? Então, é muito complicado. E eu não me arrisco, na grande maioria das vezes, a dar em cima de ninguém. Até porque eu não tenho beleza padrão, eu não posso pagar com a minha beleza. Então, eu saio com acompanhantes e é uma troca de interesse, como qualquer outra, e de uma forma muito clara. Porque se você chega para uma mulher e você diz que você quer sexo casual, muitas também acham ruim, não gostam. Então, o cara, muitos deles fingem que estão interessados em algo a mais, porque parece que tem muita mulher que gosta de ser enganada, entende? O cara tem que fingir que quer algo a mais. Aquela hashtag do Tinder, né? Nada sério, mas vamos ver. Ou relacionamento sério, mas vamos ver. Então, o que é? A pessoa tem que fingir e aí ele vai. Até o cara fingir que é monogâmico, tipo um Neymar, né? Quando não é monogâmico, porra nenhuma. Mas finge que é para que a pessoa não deu fora pelo preconceito que as pessoas têm com relacionamento casual, com outros tipos de relação. E olha, essa histeria não é meme. Tem muita gente que subiu fora a lânia achando que ela exagerou. Acredito que é a maioria das pessoas normais, né? Mas as outras pessoas ficando do lado dela, dizendo que a frase dele é problemática. Outra palavrinha inútil. O que não é problemático no mundo? O casamento é problemático. Ter filhos é problemático. A religião é problemática. A internet é problemática. Trabalhar é problemático. O dinheiro é problemático. A riqueza é problemática. A pobreza é problemática. Tudo problemático. Então, por que a fala dele é problemática? Ele explicou que estava falando da gíria. Mas é definitivamente uma loucura o que esse Big Brother representa. Se isso aí é como as mulheres estão realmente na vida real, não dá pra cara dar ideia em mulher mais não. Essa é a grande verdade. A não ser que você... Sei lá. Eu nem sei. Porque a gente nunca sabe também o que a pessoa quer, né? Mas não dá pra você arriscar. Você pode se dar muito mal ao arriscar dar em cima. Mesmo com todo o respeito, né? Porque o Juninho não faltou respeito ao dar em cima delas, né? Mas é triste. Deixe nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.